Companheiro, janeiro de 2016 e nós estamos aqui no batente. Estamos no esforço de reorganização do nosso velho MDB de guerra. Ele andou abandonado na mão de governistas partidários de uma cleptocracia, ou roubania, como diria o Rui Barbosa no seu português clássico. Mais de 40 municípios, dos 399 do Paraná, estão sem diretórios municipais, por abandono, por desinteresse ou por estar o diretório, as comissões anteriores entregues a pessoas que não tinham nenhum interesse pelo PMDB, pelo Paraná, mas faziam parte desse esquema de cleptopracia e roubania. Vamos reorganizar isso agora. E eu quero a colaboração de vocês para esse esforço. Você, que quer participar da política, que pretende ser candidato ainda, entre em contato com o diretório regional e vamos reorganizar o PMDB no Estado inteiro. Em cada município, um diretório do velho MDB de guerra. Eu conto com vocês para esse esforço que nós estamos fazendo a partir aqui do diretório regional de Curitiba.